Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o TJ do Rio de Janeiro e não consegue aprender raciocínio lógico? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série de aulas de raciocínio lógico para o TJ do Rio de Janeiro. É a nossa série Netflix MPP. Olha aí na telinha, raciocínio lógico para o TJ do Rio, pois quatro assuntos mais cobrados no Sesc PNB. Repete aí na sua casa, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui ó, juntos conseguiremos essa vaga. É o Netflix MPP. Com certeza, você vai gostar dessa aula e os temas, cara, pode anotar, os temas abordados nessa aula de hoje vai estar na sua prova. Com certeza, tabela verdade, negação, são aqueles assuntos rotineiros na prova do SESP-UNB. E você com certeza vai maratonando, vai assistir essa aula de hoje, vai procurar aí outras aulas no canal e assim a gente vai até o dia da sua prova. Legal? Zero trauma? Então, pessoal, é isso aí. Caneta e papel na mão e simbora. Vamos dar início aí a nossa aulinha sem mais denongas. Vamos direto ao ponto. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vá lá no nosso Instagram. Pô, Marcão, estou chateado, não quero mais fazer concurso. Raciocínio lógico não é de Deus. Cara, é o inimigo. O inimigo é o cara da banca. Ele quer pegar a tua vaga e, cara, está repreendido. Vá lá que a gente vai trocar uma ideia e, com certeza, você vai mudar esse seu pensamento. Vamos lá, 2020 é tudo nosso. Até o fim. Vamos lá. Vamos juntos nessa. E está aqui a nossa primeira questão de hoje. Mas antes de começarmos a primeira questão, já ia esquecendo. Baixe o material da aula. Aqui na descrição do vídeo tem o link. Então, baixe o material da aula. É muito simples. É só você dar um clique e colocar lá teu e-mail, telefone. Bem fácil. E você baixa o material e vai acompanhando. E, claro, tenta fazer também as questões. Isso é muito importante. Você tem o poder do pause. Você virou o senhor pause. Dá o pause, tenta resolver e depois olha a solução. Show de bola? Lindo demais? Vamos lá. Caneta e papel na mão. Primeira questão da nossa aula. Está aí. Sem quiri, quiri, corococó. Vamos lá. considerando a proposição. Se Paulo não foi ao banco, então, ele está sem dinheiro. Com isso, julgue o item. Vamos lá. Agora vamos analisar o que o SESP está falando. A negação. A negação. A negação da referida proposição pode ser expressa pela proposição. Paulo não foi ao banco e ele não está sem dinheiro. Vamos lá. Vamos tirar a prova real. Qual é a regrinha? Está falando da negação. Vou até marcar aqui. Qual é a regrinha para negar o C, então? A regrinha para negar o C, então, pessoal, quem não sabe, anota aí. É o mané. Método MPP. Mantém a primeira e nega a segunda. Simples assim. É uma regrinha. Então, para negar a condicional, mantém a primeira e nega a segunda. Como é que a gente aplica essa regrinha na estrutura? Vamos lá. Primeiro passo. Você vai trocar o C, então, pelo E. Zero trauma. Primeiro passo. Você vai trocar o C, então, pelo E. E depois você vai colocar o mané para jogar. Repete aí na sua casa. Depois você vai colocar o mané para jogar. O que seria colocar o mané para jogar, Marcão? Você vai manter a primeira parte e depois vai negar a segunda. Você vai manter a primeira parte e depois vai negar a segunda. Fazendo a leitura da negação. Vamos lá. Mantém a primeira parte. Vai ficar Paulo não foi ao banco. E nega a segunda parte. Ele está sem dinheiro. Negando. Vai ficar ele não está sem dinheiro. Fazendo novamente a leitura da negação, para a gente poder conferir lá, comparar com o que o SESP está dizendo. Como ficaria? Vamos lá. Paulo não foi ao banco. Já está tudo ali, bonitinho. Paulo não foi ao banco. E ele não está sem dinheiro. Olhando o que o SESP colocou. A estrutura está igualzinha? Sim. A estrutura está igualzinha. Então, pessoal, o SESP, ele negou a proposição de forma correta. Se ele negou a proposição de forma correta, significa que o item na nossa prova estaria o que? Certo. Então, a primeira questão, ela foi para a conta. Realmente, o que o SESP está falando é verdade. Ele negou corretamente a condicional. Daí, né? Zero trauma, engole o choro, passamos para a próxima questão. Da negação, passamos agora para a tabela verdade, que é um outro assunto muito cobrado nas provas do SESP. Vamos dar uma olhadinha. O que a questão está dizendo? Vamos lá. Considere as seguintes proposições. Aí, todo mundo está vendo aqui três proposições. A, B e C. Aí, vamos lá. Olha o que o SESP está dizendo. IPC. Importante pra caramba. É agora que você tem que ter atenção. Nesse caso, há apenas uma proposição falsa. Então, vamos lá. Vamos analisar a tabela verdade da condicional. Por quê? As três proposições, temos aqui o C, então, na parada. E o que que diz a tabela verdade do C, então? A tabuada lógica do C, então? Anota aí se você não conhece. C, então. O que diz a tabuada do C, então? V com F dá F. Caso contrário, dá V. Em outras palavras, só tem um caso que dá falso no C, então. Só tem um caso que dá falso no C, então. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. V com F dá F. É o único caso que dá falso. Estou trocando essa ideia para não ter gritaria lá na frente. Legal? Estou indo passo a passo aqui. Tem vários processos mnemônicos para você memorizar essa regrinha. É a famosa Vera Fischer. Vera Fischer é feia. Vera Fischer é falsa. Vai fugir? Foge. O Vasco ganha do Flamengo? Falso. Resumindo, só tem um caso que dá falso. Qual é o único caso que dá falso? Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. V com F dá F. Simbora. Trocamos uma ideia sobre a tabela verdade. Agora vamos analisar as proposições. 3 é menor do que 5? Isso é verdadeiro. 4 é menor do que 2? Falso. Opa! Apareceu a Vera Fischer. Então Vera Fischer é falsa. Então já sabemos que a proposição A é falsa. Mas vamos lá. temos que analisar as outras. Proposição B. 5 é par? Isso é falso. 8 é ímpar? Isso também é falso. Pela tabela verdade, falso com falso no C então vai dar verdadeiro. Por que, tio Marcos? Porque só dá falso quando aparece a Vera Fischer. E não apareceu ali V com F. Então se não apareceu V com F, o resultado é verdadeiro. Vamos analisar a proposição C? Vamos lá. São Paulo é a capital do Brasil. Isso é verdadeiro ou falso? Pô, Marcão, isso é falso. Brasília fica na região Nordeste. Isso também é falso. Opa! Falso com falso. Falso com falso dá verdadeiro. Por que que dá verdadeiro? Porque no C então só dá falso na Vera Fischer. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Como ali é as duas falsas, então falso com falso vai dar verdadeiro. Então pessoal, vamos analisar agora o que o CESP está falando. A gente sempre vai analisar, vai tirar a prova real. Vamos lá. Está ali os resultados. Agora olha o que o CESP falou. Nesse caso, há apenas uma proposição falsa? Sim. Se há apenas uma proposição falsa, o CESP falou a verdade. Então, o item na nossa prova, ele está o que, pessoal? Certo. Lindo. E aí? Vocês estão gostando da aula? Está sendo produtiva? É isso aí. Já dá o teu likezinho aí, já dá o teu gostei e simbora. Vamos lá. Começamos aí com o pé direito. Vamos lá. Aqui é o dom maravilhoso, né? Já estamos aí antecipando os nossos estudos, né? Antecipação. Ela vai fazer toda a diferença na sua preparação para o TJ do Rio. Eu sei que você está em pânico aí com o Sebráspio. Caramba, é o CESP. Como é que eu vou fazer? Era FGV, agora mudou para o CESP. Cara, vamos lá. O estudo aqui é focado na banca e vai dar tudo certo no final. Olha que questão bacana, pessoal. Vamos lá. Na tabela abaixo, a proposição é uma bicondicional. É uma tautologia? Vamos lá. Quero a sua participação. Coloca aí. O que é uma tautologia? Vamos lá. Vamos olhar aqui a palavra. E você vai colocar aí. O que é uma tautologia? Coloca aí. Não sei. Pô, aqui é a hora de você errar. Você não pode errar na prova. Pô, Marcão, é isso, é aquilo? Coloca aí. Vamos lá. Vou te dar alguns segundinhos. Pronto. Vamos lá. Agora vou falar para você o que é uma tautologia. Tautologia é o valor lógico sempre verdadeiro. É quando a estrutura lógica da frase, os valores lógicos, né? São sempre verdadeiros. Agora, pessoal, dá uma espiadinha aqui. A seta B equivale a não B seta não A. Ou seja, essas duas estruturas são logicamente equivalentes. Quando duas estruturas são logicamente equivalentes. Quando elas possuem, né? Os mesmos resultados. Então, se a primeira for verdadeira, a segunda também vai ser verdadeira. Se a primeira for falsa, a segunda também vai ser falsa. E assim sucessivamente. O que acontecer de um lado, vai acontecer do outro. E o que diz a tabuada da bicondicional, pessoal? O que diz a tabuada da bicondicional? Vou colocar aqui para você. a tabuada do C e somente C. O que diz a tabuada do C e somente C? Olha que interessante o método MPP. Iguais da V. Iguais. Como eu tenho toque, eu vou afastar um pouquinho. Iguais diferentes da V diferentes da F. Então, pessoal, olhando ali a estrutura, se eu chamar a primeira parte de P, a segunda parte também será P. Por quê? Elas são logicamente equivalentes. E qual a conclusão que nós chegamos da bicondicional? Que se os valores forem iguais, o resultado é o quê? Verdadeiro. Então, olhando aqui a estrutura, percebemos que os valores são iguais. P e aqui também P. Ou seja, vai dar sempre o mesmo resultado. Vai dar sempre o mesmo valor. E na bicondicional, quando os valores são iguais, o resultado é sempre verdadeiro. Se o resultado é sempre verdadeiro, isso é uma tautologia. Você não precisa montar a tabela verdade. Com certeza, o resultado final vai ser tudo verdadeiro. Se você montar aí as tabelas verdades, você vai ver que no final vai dar tudo verdadeiro. Só que prova é tempo. Então, qual é o bisudo na bicondicional? Iguais da V diferentes da F. Beleza? Como aqui sabemos que vai ser sempre igual? Por que vai ser sempre igual? Porque A seta B equivale a não B seta não A. Então, o que acontecer de um lado vai acontecer do outro. Vai ter sempre o mesmo valor. Se vai ter sempre o mesmo valor, o resultado vai ser sempre verdadeiro. Zero trauma? Gostaram aí dessa dica da tautologia? Gostaram? E aí, o que vocês acharam? Coloca aí no bate-papo, conversando, a gente se entende. Então, essa é a nossa função. Essa é a finalidade do método MPP. É facilitar na hora da prova. Você não perder tempo, levando aí 5 a 10 minutos numa questão. Porque se isso acontecer, com certeza, você já vai estar fora. Você está eliminado. Caramba, Marcão, vou fazer as tabelas verdades. Cara, perdeu tempo. Sempre tem uma saída. Sempre tem um caminho. Legal? E para mostrar para você que o método MPP, ele resolve realmente, aí ele muda, ele transforma a vida das pessoas. Cara, Rapidex, olha o depoimento do Flávio. Vamos lá. Olha que depoimento bacana. Fresquinho para a gente. Nunca pensei que aprenderia RLM, mas com o MPP, pega a visão, acertei 9 questões de 10 na última prova que fiz. Aprendi a fazer a tabela verdade, tabuada lógica, e sei todos os conectivos. Pode acreditar que meu sonho é possível e logo chegarei lá. Obrigado, professores. Vamos pro som. Ele acertou 9 questões de 10. Olha a transformação. Com certeza, ele vai ser aprovado, porque sabemos que a matemática e o raciocínio lógico é o que faz diferença nos concursos. E isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você seguir o método, anotar tudo que nós falamos. Beleza? Não falei que era Rapidex? Então, pessoal, pega a visão desse depoimentozinho, cara, e vem estudar com a gente, vem a fazer parte da família MPP. Mas temos aqui mais uma questão. Vai embora não. Tem aqui mais uma questão para a gente arrebentar. Vamos lá. Próxima questão. Simbora. Já está aí na telinha. Tudo lindo. Vamos que vamos. Considere a proposição P. Considere que P seja a proposição. Todo jogador de futebol será craque algum dia. Então, a proposição, a cantoneira, esse tracinho, significa negação. É a representação simbólica da negação. Então, a proposição negação de P é corretamente anunciada por nenhum jogador de futebol será craque sempre. Vamos verificar. O SESP está sempre ali em atitude suspeita. Cara, não vou fazer rodeios. Vou direto ao ponto. Qual é a regrinha para negar o todo, Marcão? Então, a regrinha para negar o todo é o P é mais não. Então, já tira uma coisa da tua cabeça. A negação do todo não é o nenhum e a negação do nenhum não é o todo. Já tira isso da tua cabeça. A negação do todo está aqui. É o P é mais não. O que significa o P é mais mais não, Marcão? Pelo menos existe e algum que não seja. Exemplo. Todo político é honesto. Opa! Qual é a negação do todo? É o P é mais não. Aí tem três maneiras para você negar. Pelo menos um político não é honesto. Algum político não é honesto. E existe um político que não é honesto. Então, para negar o todo, eu tenho que usar o P é mais não. De cara, já percebemos que esse item está errado. Por quê? Para negar o todo, ele usou o nenhum. Então, cara, nem troque ideia para tudo. São detalhes. para negar o todo, tem que memorizar. Para negar o todo, é o P é mais não. Só que olhando aqui, ele usou o nenhum. Então, pessoal, se ele usou o nenhum, nem olha. O item está o quê? Errado. Legal? Esse item está errado na nossa prova. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. É isso aí, pessoal. Foi a nossa última questãozinha. Maratonamos aí uma série de questões. Quatro assuntos que, com certeza, vai estar lá na sua prova, negação, tabela verdade. Cara, é a essência do SESP. Você tem que dominar esses assuntos. E eu tenho certeza que, se você pegar esse vídeo, refazer, anotar tudo bonitinho, com certeza você vai passar para outro nível. Beleza? Tem outras aulas aqui no canal. Por isso que eu farei lá que é o Netflix MPP. É uma série de aulas. Então, dá uma olhadinha aqui no nosso canal. Baixa a playlist de aulas do TJ São Paulo, do TJ São Paulo, do TJ do Rio. E vamos juntos até a sua aprovação. Agora, se você quer investir no seu futuro, se você quer realmente ter um curso de excelência, onde você vai aprender todos esses macetes e mais alguma coisa, se você quer realmente antecipar a sua preparação, está aqui. É o nosso curso específico para o TJ do Rio. E esse curso, ele está com um bônus. Beleza? Ele está com um bônus. Perguntas dos alunos. Ah, Marcão, mas se sair o edital e ele acrescentar mais assuntos, ter mais matérias, enfim, a gente vai colocar no seu curso sem custo nenhum para você. Saiu o edital hoje, acrescentou mais matérias, a gente vai colocar no curso sem nenhum custo para você. Os assuntos que nós colocamos ali são os assuntos que a gente sabe que vai cair, que vai estar lá no seu edital, que é o padrão SESP. Agora, não adianta a gente botar um conteúdo muito extenso com assuntos que caiu em um concurso logaritmo. Não cai sempre no SESP. Então, ali a gente colocou os assuntos que a gente sabe. Caramba, esse tema aqui vai estar na tua prova. Aí, saindo o edital, como eu falei, se tivermos ali que acrescentar mais alguma coisa, a gente vai acrescentar de boa, sem custo nenhum para você. Legal? Quer saber maiores informações? Clica aqui. Está o link do curso. É só você clicar que você terá ali todas as informações. Se você continuar com dúvida ou quer saber informações de outros concursos, cara, fala aqui com o Júnior. Aqui no nosso chat, você já está olhando aí, é um dos nossos colaboradores. Ele está aqui realmente para te dar uma assessoria. O WhatsApp dele está aí. É só você mandar. Ah, mas quando eu quero falar aqui, manda uma mensagem para ele. É que com certeza ele vai te orientar da melhor maneira possível. O nome dele é Júnior. Ele está aqui te esperando para vocês trocarem aí uma ideia. Zero trauma? Legal? E claro, gostaram da aula? A aula foi importante? Cara, deixe um comentário quando acabar o vídeo. Deixe um comentarizinho aí quando acabar o vídeo e dá o seu like, porque isso é muito importante. Vai ranqueando aí o nosso vídeo. Zero trauma? Zero, zero? Agora, vamos à nossa mensagem. Vamos lá. A maior descoberta de todos os tempos é que uma pessoa pode mudar. Simplesmente mudando de atitude, pessoal. Então, não adianta você ficar aí reclamando, com ódio do mundo, às vezes até tendo inveja das coisas aí, de algumas pessoas, das conquistas, falando que a pessoa nasceu em berço de ouro, não sei o quê, por isso que ele tem isso, tem aquilo. Cara, tira esse pensamento. Eu sei que a gente é ser humano, em algum momento da vida a gente tem até esse pensamento ruim. Cara, faça o seu, esquece, esquece. Às vezes a pessoa, pô, nasceu, como você, como acabei de falar, pô, nasceu em uma família bacana, toda estruturada, legal, parabéns para ele. Não é o seu caso. Você vai ter que estudar dez vezes mais. É simples assim. Então, o tempo que você perde reclamando da vida é o tempo que você poderia estar produzindo, você poderia estar estudando. Então, tire esses pensamentos negativos que só te colocam para baixo. Tira isso. Positividade. Andar para frente, para trás, não adianta. O que aconteceu é daqui para trás não tem como mudar. Agora é daqui para frente. E vamos juntos. Eu tenho certeza que juntos, que eu sempre falo isso, conseguiremos. Juntos somos mais fortes, somos uma família. Somos todos MPP. A ideia aqui é essa, de família. A gente está aí, a gente sente as dores dos nossos alunos, as frustrações, o desânimo que bate. É normal. Mas a atitude está aí. A atitude. Cara, você tem que mudar a sua atitude. O carnaval está aí. A galera da cervejada, da bala. Estou sempre orientando, sempre falando disso. Só que carnaval tem todo ano, cara. Tem todo ano. Seja resiliente. A gente tem a balaia. Cara, tem que ser assim. Não vou sair. Não vou beber. Não vou gastar meu dinheiro com isso. Não é o momento. Preciso investir na minha carreira. Preciso estudar. Preciso mudar de vida. Eu acho engraçado uma coisa no ser humano. Claro que cada um sabe da sua vida. Isso não é nem uma... Não estou impondo nada aqui. Só estou trocando uma ideia com vocês. Carnaval, Natal, Páscoa. A gente não mede esforço. A gente vai lá, passa o cartão, compra um ovo de Páscoa. Compra uma fantasia. Natal e Ano Novo, a gente compra roupa nova. Eu também me incluía nisso. Caraca, a gente não está nem aí para o amanhã. A gente quer. Mas a gente esquece do investimento, do maior investimento. É em você, cara. Você só vai poder mudar a história da sua vida estudando. Se você não nasceu em berço de ouro. E o tempo vai passando. E repara uma coisa. Nada muda. Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa. É sempre esse ciclo. Natal, Ano Novo, Carnaval. Aí você vê as mesmas pessoas, a mesma ladainha, a mesma vidinha de sempre. Cara, abrir. Tem que abrir esse horizonte aí, cara. Tem que pensar para frente. Tem que mudar. Não adianta. Não adianta, pessoal. Se você ficar nessa, a sua vida não vai dar um upgrade. Você vai continuar na mesma situação. Na mesma situação. Então, vou te dar aqui algumas orientações para melhorar aí a sua produtividade. Primeira coisa delas. Evite, cara, distrações oportunistas. É o famoso celular, as redes sociais. Então, no momento que você está estudando, cara, evita. Bota aí no modo avião. Você que é viciado em celular, em redes sociais. Então, afasta o celular de você. Primeiro passo, cara, evite essas distrações oportunistas. Porque isso realmente baixa a sua produtividade. Outra coisa importante para você ter uma produtividade legal. Divida grandes tarefas em pequenas tarefas. Não se iluda. Você não vai conseguir assistir hoje dez vídeos. Então, devagarinho. Ah, vou assistir dois. Pô, amanhã já assisto mais dois. Pegou o gosto de maratonar? Daqui a pouco você está assistindo três, quatro e assim vai. Então, grandes, divida grandes tarefas em pequenas tarefas. E a última dica, a mais importante, é você ter um foco. Você tem que ter um foco. Você tem que focar um concurso. Essa aí é tirana para todo lado. Tenha um foco. Pô, vou fazer TJ Rio de Janeiro, um exemplo. Caramba, vou fazer TJ Rio de Janeiro. Pô, vou focar aqui essa banca. A banca é o SESC. Então, se você for fazer outros concursos, procurem fazer concursos direcionados para o SESC. Ah, abriu um concurso para o SESC. Caramba, matéria parecida. Pô, vai lá, treina. Mas não perde o seu foco. O foco é esse aqui. Então, com certeza, você tendo o foco, sendo organizado, tendo aquela disciplina ali diária de pelo menos três horas por dia, cara, a tua produtividade, os seus estudos ali vão melhorar ali 100%. Tenho certeza disso. E, por fim, eu vou falando aqui, eu vou me emocionando, porque eu já estive aí, eu sei como é. Eu sei como funciona. É chato. Vários pensamentos negativos. Tem aquela galera ainda que te bota para baixo. Pô, vai estudar, cara. Carnaval, depois do carnaval, tu estuda. Cara, toma uma atitude hoje. Começa essa mudança hoje. Vamos lá, a gente está aqui para te ajudar. Vamos juntos. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Mais um aulão para a conta. Um forte abraço. Fiquem ligados que às 22h15 faremos um outro aulão para você, com muito carinho. E matemática é isso aí, pessoal. É para passar. Um beijo no coração. Um forte abraço. Valeu.